Galera, hoje nós vamos falar dos estilos de barba que as mulheres mais gostam. Que demais! Se você está interessado e quer saber sobre esses estilos, então vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, hoje nós vamos falar aí de 7 estilos de barba que as mulheres mais gostam. Então, se você está interessado e quer saber um pouquinho mais sobre esses estilos, então esse vídeo é para você. Mas antes de entrar nesse vídeo e falar de todos esses estilos, eu preciso te perguntar, já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo, clica no se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, quando sair um vídeo novo como este aqui, com certeza o YouTube vai te notificar. Então, já aproveita e passa barba no like aí, para não esquecer no final do vídeo. Beleza? Agora sim, bora para os estilos! Galera, buscando aí na internet, eu achei algumas pesquisas onde mulheres diziam qual é o estilo de barba que elas mais gostam. Então, vou fazer um ranking aí com 7 estilos de barbas que mais agrada a mulherada. Então, vamos lá! Em sétimo lugar, ficou a Longbeard. Exatamente! É o estilo de barba que eu tenho, que eu adotei para mim. É um estilo aí que agrada muitas mulheres. Porém, é um estilo aí que as mulheres reclamaram bastante. Por quê? É um estilo que chama atenção e tem uma presença marcante. Porém, algumas mulheres aí relataram que os homens que elas conheciam, muitas vezes, não estavam cuidando da barba. Por isso, eu sempre digo para vocês, quer ter barba grande, quer ter uma Longbeard, você tem que cuidar, você tem que dar atenção, você tem que usar produtos específicos para barba. Muitas mulheres relataram que ao passar a mão na barba, a barba era muito ressecada, parecia até uma lixa. Muitas vezes aí, não estava com um aspecto tão legal assim. Então, galera, quer usar esse estilo? Tem que cuidar. Como eu sempre digo, grandes barbas, grandes responsabilidades. Então, tem que cuidar. Beleza? Em sexto lugar, ficou a Barba Degradê. Galera, realmente aí, a Barba Degradê veio com tudo. É um estilo aí que está agradando, tanto homens quanto mulheres. Muitas mulheres aí têm comentado e têm gostado bastante desse estilo. É um estilo que chama bastante atenção também. Por quê? Ele conecta o estilo do seu cabelo com o estilo da sua barba. Então, dá uma valorizada muito grande, tanto no seu estilo de cabelo, quanto na sua barba. Isso aí tem chamado a atenção. Não só dos homens que estão curtindo bastante, porque quando você vai na barbearia, você vê que é um estilo aí que muitos homens têm pedido aí, muitos homens têm adotado. E é um estilo que está chamando bastante atenção da mulherada. Então, vale a pena ficar de olho aí. Se você ainda não adotou um estilo, a Barba Degradê é uma opção muito legal aí para quem quer um estilo de barba. Beleza? Em quinto lugar, ficou a barba aí desenhada. Galera, muitos de vocês podem até torcer o nariz aí e falar, eu não gosto desse estilo com a barba muito desenhada, bem marcada aí. Galera, mas é um estilo que chama bastante atenção da mulherada, principalmente das meninas aí mais adolescentes, já entrando aí na juventude. É um estilo que agrada bastante essas meninas, porque é um estilo que está em alta aí no meio da música. Então, muita gente aí que gosta de alguns estilos de música, como samba, como pagode, gostam bastante aí desse estilo de barba. Bem desenhada, bem marcada aí, um bigode um pouco mais fino. Então, muitas mulheres aí na faixa etária, de 18 a uns 24 anos, têm curtido bastante também esse estilo aí de barba desenhada. Então, é um estilo que tem chamado bastante atenção das mulheres. Talvez, para você, não chame tanta atenção, mas está chamando bastante atenção aí das mulheres. Beleza? Em quarto lugar, ficou a barba aí que me chamou bastante atenção. Não é a barba, mas sim uma parte dela, o bigode. Galera, muitos homens aí estão adotando o estilo do bigode e o bigode voltou com tudo aí. Então, tem muitas mulheres que curtem bastante esse estilo aí com bigode. É um estilo bem marcante, é um estilo aí que fez bastante sucesso aí nos anos 70, 80, até um pouquinho nos anos 90. E agora está voltando com tudo. Então, a grande maioria de mulheres gosta bastante de bigode. Se você tem um bigode aí volumoso, se você tem um bigode aí que dá para fazer um handlebar ou qualquer outro estilo, com certeza aí pode adotar que muitas mulheres gostam bastante aí do bigode. Então, me chamou bastante atenção quando eu vi aí nas pesquisas que tem muitas mulheres que curtem bastante o bigode. Então, se você está pensando em deixar o bigode crescer, pode deixar aí que vai agradar muitas mulheres. Beleza? Galera, antes de passar para o terceiro estilo de barba que agrada bastante as mulheres, deixa eu te dar uma dica aqui. Eu fiz recentemente aí um vídeo falando dos estilos de barba que vão bombar aí em 2022. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards logo depois do vídeo. Dá uma boa olhada aí. Com certeza você vai achar algum estilo que vai te agradar e você vai estar em 2022 aí com um estilo bem bacana e um estilo chamando bastante atenção. Então, dá uma conferida que tem vários estilos legais aí. Beleza? O terceiro estilo de barba que chama bastante atenção das mulheres é a barba média cheia. Galera, esse estilo aí chama realmente bastante atenção das mulheres porque é um estilo aí bem mais comum de se encontrar. Hoje em dia, a barba caiu no gosto do brasileiro, mas nem sempre foi assim. Então, você pode prestar atenção que às vezes tem uma certa resistência aí. Não só com mulheres, mas com homens também para deixar a barba um pouco mais longa. Então, esse estilo da barba média cheia chama bastante atenção. Principalmente se você cuidar dela, se você sempre deixar a maçã do rosto alinhada, o desenho acertado, com certeza aí vai se destacar e vai chamar bastante atenção. Então, é um estilo aí que muitas mulheres gostam e desperta um certo interesse nelas. Então, em terceiro lugar, ficou aí a barba média cheia. Beleza? Em segundo lugar, ficou aí a barba curta. Isso mesmo. A barba curta tem chamado bastante atenção tanto de mulheres quanto de homens aí. Porque a barba curta é uma barba fácil de manter, é uma barba fácil de cuidar, que não precisa de uma atenção de um barbeiro. Você mesmo pode cuidar. E é uma barba que agrada bastante as mulheres, porque passa a ideia de um homem mais descolado, um homem mais moderno, um homem aí que está à frente do seu tempo. Então, a barba curta tem chamado bastante atenção, não só entre as mulheres, mas também tem chamado a atenção de alguns homens que querem deixar a barba crescer. Então, a barba curta tem se destacado ao longo do tempo aí. Então, realmente, a barba curta caiu no gosto. Tanto das mulheres aí, porque acham muito bonito, bem estiloso, e também passa a ideia de descolado, quanto dos homens que querem deixar a barba crescer. Então, a barba curta ficou em segundo lugar. Beleza? Galera, em primeiro lugar, ficou a barba por fazer. Esse estilo de barba é aquele estilo de uma barba que ficou uma semana, no máximo 10 dias sem fazer. Então, um estilo de barba aí que agrada muito os homens e que chama bastante a atenção da mulherada. Faça uma ideia mais descolada. Então, agrada bastante a mulherada. E também agrada muitos homens aí que estão procurando um estilo fácil e prático de se manter. Porque a barba, por fazer, é muito fácil de se manter. você tendo uma máquina de acabamento, com certeza aí você vai manter esse estilo muito fácil. Usando o Paint 1 aí vai te ajudar e você vai ficar sempre com esse estilo aí. E se você é um cara que deixa aí o desenho da sua barba em dia, o estilo de barba por fazer vai entrar como uma luva para você. Porque vai ser muito fácil de manter e você vai estar sempre com um estilo legal, um estilo que chama bastante a atenção da mulherada e também vai estar bem descolada aí. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Um ranking aí de 7 estilos de barbas que mais agrada a mulherada. Eu espero ter falado o estilo que você adotou. Já deixo aqui uma pergunta para você. Qual que é o estilo de barba que você está usando hoje? Qual que é o estilo que você pretende usar o ano que vem? Então, eu estou bem curioso e quero saber. Deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo qual que é o seu estilo de barba e qual que é o estilo que tem chamado a sua atenção. Beleza? Galera, eu espero ter passado todas as informações de uma maneira tranquila e bem coerente. Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que logo depois desse vídeo a gente faz aquele bate-papo maroto onde eu tiro todas as suas dúvidas aí e a gente faz aquele bate-papo legal. também se está gostando se está gostando do nosso conteúdo compartilhe aí nas suas redes sociais tem uma galera aí compartilhando bastante aí no WhatsApp então agradeço muito e continua para o canal crescer ainda mais e eu sempre trazer conteúdo novo para vocês. E se você está curtindo bastante o nosso conteúdo segue a gente nas outras redes sociais do Barbarroca no Instagram no Facebook porque sempre tem conteúdo exclusivo em cada uma dessas plataformas. e se você chegou até aqui e está curtindo faça barba no like aí para fortalecer. Eu espero você num próximo vídeo um forte abraço a todos força e fé fui!